Bom, mais sincero do que isso, Costa acho que não tem, né? Melhorou de vida, se informou mais, estudou mais, tem um pouquinho mais de conhecimento, não tem problemas de memória, não vai votar no Lula. Mas o toramento do PT são pessoas que ganham até dois salários mínimos. O metalúrgico de São Bernardo, que ganha oito mil reais, já não quer mais votar na gente? Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de cinco salários mínimos já tem dificuldade de morar, de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou um milímetro padrão de vida dela, de aprendizado dela e nós não aprendemos a conversar com ela. Faça um tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe, você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso, não, não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante. Ele, como citei lá no início, você mandou uma fala do Lula aí nesse evento do PT durante a semana em Brasília, naquela concentração, no recorde mundial de maldade ali, de concentração de maldade. Ele sabe muito bem quem votou nele, né, Consta? É, exatamente, Lacombe, na verdade, o Brasil está de volta, né, o amor venceu e o Brasil está de volta. E as empreiteiras estão salivando, os sindicatos, as máfias sindicais estão salivando, só quem não está coletando nenhum tipo de prêmio concreto é o povo. Aquele que ficou salivando, esperando chuva de picanha, esse não está recebendo nada disso. E é o que diz o próprio Lula, né, ele reconhece com toda a sinceridade ou sincericídio, né, que quando o povo melhora um pouquinho de vida já não vota mais nele, ou seja, o PT precisa da miséria e da ignorância. Não é por acaso, e tampouco é preconceito dizer isso, que em redutos de maior miséria e ignorância, como, por exemplo, lugares mais pobres do Nordeste, é onde o PT continua mandando, sem precisar de ajuda, até do Supremo, muitas vezes, né, porque tem esse embate aí que não dá para acusar a gente de golpista quando o próprio pessoal do Supremo diz nós colocamos o Lula lá, nós, graças a nós, o Lula voltou à cena do crime, como diria o Alckmin, né. Então, vamos ver a fala sincera ou sincericídio do Lula. Que quem vota mais literalmente do PT são pessoas que ganham até dois salários mínimos, um metalúrgico de São Bernardo, que ganha oito mil reais, já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de cinco salários mínimos já tem dificuldade de morar, de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não! É porque, possivelmente, essa pessoa elevou um milímetro patrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Bom, mais sincero do que isso, Costa, acho que não tem, né. Melhorou de vida, se informou mais, estudou mais, tem um pouquinho mais de conhecimento, não tem problema de memória, né, não vai votar no Lula. Não esconde, não esconde se a imprensa estivesse disposta a ouvir e dar chamada pra isso, fizessem uma matéria de cinco minutos no Fantástico, no Jornal Nacional, mas isso não acontece. Eles protegem porque eles são mancomunados, de alguma forma, estão em conluio com essa corja demagoga, sensacionalista. Veja que o líder do governo, o Calduns, né, José Guimarães, que teve um assessor preso com dólar... O José Guimarães disse, se tiver que fazer déficit, vamos fazer, ou a gente não ganha eleição. Quer dizer, o Lacombe, o mais curioso disso, é que nunca esteve tão às claras. Tem gente aí, intelectual, tem banqueiro, tem arrumadinho, tucano, fazendo cartinha, tem gente que fez o L com convicção, né, eu voto em Lula com convicção, disse Arminio Fraga e companhia. E eles não estão vindo a público dizer assim, olha, eu participei de uma farsa, peço perdão ao povo brasileiro. Eles continuam agindo de maneira dissimulada, como se isso aí não fosse a cara do PT sempre. O que mudou para eles acharem que ia vir o Mandela com o próprio Arminio na economia? Com responsabilidade fiscal e respeitando a regra do jogo e as empresas que foram privatizadas e governança profissional e estatal, o que mudou? Não dá nem para dizer que o Ovestoral nesse sentido. O PT falou para que estava voltando a cena do crime. É para isso mesmo, é para se lambuzar com a coisa pública, para dividir o butim com os seus comparsas, para convidar para pilhagem aqueles que estavam jogados, escanteados no governo Bolsonaro, porque era um governo sem corrupção, né, quatro anos. Tiveram que ficar criando factóides na imprensa, né, porque não tinha escândalo. Então, está muito claro o que está acontecendo. O Brasil está dividido, não há pacificação possível com defensores de bandidagem, da bandidolatria que tomou conta do país de novo, e de patriotas que querem respeito às regras do jogo, a Constituição e o Estado servindo a população em vez de se servir da população. É tudo tão tosco o que está acontecendo. De um lado, gente que defende isso aí. Vamos manter o povo na miséria, porque aí ele vota na gente. E do outro lado, a turma que quer tirar o povo da miséria e dar liberdade a cada um. É, não é fácil não. Vamos lá. E tem a sabatina do Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Está marcada para a próxima quarta-feira, quarta-feira agora, dia 13 de dezembro. E o Dino, ele vai estar na comissão, né, junto com o Paulo Gonner. O Dino precisa passar pela comissão, aí vai à plenária, precisa de 41 votos no Senado Federal para conseguir ser indicado. E aí tem essa sabatina conjunta, né, do indicado para a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonner, e o Flávio Dino. E a gente vai relembrar agora, então, né, e tem muita coisa, relembrar agora algumas mentiras, algumas declarações agressivas e debochadas do Flávio Dino. Primeiro, a ameaça que ele fez em maio a representantes de plataformas digitais atacando a liberdade de expressão. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência. Estas alturas eu não posso acreditar que alguém vai dizer que a suporta liberdade de expressão usada de modo fraudulento, é uma falcatrua, se sobrepõe à vida de uma criança. É, mais claro e possível. Como disse o Constantino, ele se referia àquele ataque a uma creche em Blumenau. Uma coisa não tinha absolutamente nada a ver com a outra. E você repara ali a expressão corporal, a expressão facial dos representantes das plataformas digitais. Nada faz sentido nessa fala do Dino e ele está deixando tudo muito claro. E tem mais. Então vamos lá para mais ataques de loucura e de maldade e de desrespeito à lei do Flávio Dino. Numa reunião na Comissão de Segurança Pública do Senado, o Dino provocou o senador Marcos Duval que contestava as ações do ministro no dia 8 de janeiro. O senhor realmente não tem suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo. O senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou. Se dedicado a vidas de fumatórios agressivos contra mim, obsessivos. É bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capital América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre viesse. Sobre os atos do 8 de janeiro, o Dino deixou escapar em entrevista ao programa fantástico da TV Globo, que assistiu de camarote aos ataques. Chego aqui nesta janela e me defronto com a população, enfim, poucos manifestantes, poucos, ou seja, algo absolutamente controlável, subindo aquela rampa do Congresso, alguns já ali próximo ali às cúpulas do Congresso, Câmara Nacional. E, obviamente, o primeiro telefonema que eu dei foi o presidente da República, meu chefe imediato. Ele já sabia, óbvio, ele disse, presidente, podemos fazer if to if to aquilo. Bom, a gente vai apontar, tá? Calma, todas as mentiras do Flávio Dino em relação a isso aí que a gente acabou de ouvir, ao Fantástico, ele disse que estava lá assistindo de camarote aos ataques. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente, no meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, 6 dólares por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então, peço que se torne um apoiador do Locos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do CCC, curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal, dá uma paradinha agora de um segundo, e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso, não, 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 é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo, parece que o vídeo é menos relevante.